e aí galera mais um vídeo aí tá vindo azulzão aí lá ae lá e aí o bichão só maior o azul e vai saber o luizona Parece que é o meu Olha o vento Olha o vento Nossa Olha o vento É doido Olha o vento Olha o vento